Ei, você já pensou em fazer parte de um programa de estágio trainee de uma grande multinacional? Então vem comigo e acompanhe os depoimentos da turma de 2020. A ESAB é líder de mercado em soldagem, que é um processo muito interessante para a fabricação de inúmeros componentes em quase todo tipo de indústria. Então era uma oportunidade que eu tive de aprofundar um conhecimento técnico da área de engenharia e também tem muitas oportunidades de aprender como funciona a parte administrativa de uma empresa multinacional. Por ser uma empresa também que exige constantemente uma evolução de nós aqui dentro da fábrica. Está sempre evoluindo nossas habilidades durante a gestão da parte técnica. Quando eu cheguei na minha área, a primeira impressão foi ninguém aqui vai me levar a sério, porque justamente a maioria eram os homens. Só que foi muito pelo contrário. Hoje eu tenho muita abertura para lidar com todos os problemas dentro da fábrica. Eles me dão todo o suporte. Todo mundo foi muito bem receptivo comigo. Na ESAB a gente tem uma interface com Peru, Argentina, Colômbia. Então a gente sempre tenta trazer as melhorias de lá, aplicar aqui. Além de estimular o conhecimento da linguagem nativa daquele país, agrega em nosso conhecimento. Uma experiência muito bacana, que me marcou muito, foi poder trabalhar no projeto em conjunto com o pessoal de outros países. Por exemplo, a Colômbia, Peru, enfim. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Alguns processos seletivos têm restrição de idade, mesmo que não seja amplamente divulgado, mas têm restrição. Então aqui na ESAB eu não senti nenhuma restrição quanto à minha idade, quanto ao fato de eu ser casada, ser mãe de duas filhas. Me senti recebida mesmo e abraçada. Tinha que me lembrar muito bem de um treinamento que a gente fez com um cliente lá do Equador, juntando com o nosso Instituto da Colômbia, nesse momento de pandemia, encurtar essas distâncias e ser responsável por isso, traz um grande conhecimento, é uma grande experiência. Isso leva ao cliente uma sensação de cuidado. É importante porque a gente consegue colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos na faculdade, principalmente de gestão de projetos, gestão de pessoas, e a gente tem um contato direto com os gestores. E então a gente consegue aprender e desenvolver dentro da empresa, baseado nesse conhecimento. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer parte de um Job Rotation. Então eu passei primeiro para a produção, depois para a supply chain. Então aprender tudo isso, aprender todos os ramos da empresa, foi um desafio muito grande, mas eu acho que certamente foi de grande aprendizado para mim e para a minha vida profissional. O conselho que eu daria para essas pessoas era não ter medo de tentar, porque acaba que nós entramos em uma empresa multinacional, nós temos medo de tentar, nós temos medo de tomar as ações, mas eles têm que entender que eles estão aqui para mudar o futuro da empresa. Eu pude crescer na ISAB. Hoje eu me lembro da frase do Sanches, que ele fala, para se lembrar do profissional que você entra na empresa e do profissional que você sai, depois de um ano. Então é um profissional muito mais completo, muito mais capacitado para ingressar nessa jornada do mercado de trabalho. E aí, fez sentido para você? Gostou das experiências que viu? Então se inscreva no nosso programa de estágio trainee e venha aquecer sua carreira.